Aí o goleiro do Botafogo defende, é o Botafogo Carioca 1 Fluminense 0, 37 minutos do segundo tempo Bloco de Ciências e Educação editado pelo professor Rafael aqui em cima do lance É acompanhando aqui com as imagens da Band É o tricolor no ataque em busca do empate É isso mesmo, é o clássico dos vovôs Olha aí, olha aí o goleirão do Botafogo tranquilo Tranquilo, aí sim Olha, falta muito bem cobrada, passou pela barreira e o goleirão foi buscar lá no canto direito Aí o Botafogo agora vai no contra-ataque, Botafogo passa aí para a ponta esquerda É todo ataque, agora o Botafogo está na grande área, atenção é perigoso O goleiro do zagueiro defende, o zagueiro sai jogando com tranquilidade É a zaga do tricolor Fluminense 0, Botafogo 1, campeonato do Carioca, edição 2023 Bloco de Ciências e Educação editado pelo professor Rafael É falta aí no círculo central do gramado É, Botafogo avançando, falta a favor do fogão É isso mesmo, já está aí Olha aí o Fluminense Quase, quase marcou, quase marcou E agora falta Botafogo faz mais uma substituição O Rafael, o charada, o professor Rafael está saindo aí Olha a torcida, o Botafogo está se comemorando É festa, é festa do fogo, sai Rafael Entra Daniel Bosch É, Botafogo aí, já fez em torno de 4 a 5 substituições Durante esta partida E o placar está lá, fogão 1 Tricolor, 0 É, e o tempo passa, o tempo passa São 41 minutos do segundo tempo E lá vai o tricolor em busca do empate É isso mesmo Toca muito, joga muito a equipe do Fluminense Olha aqui, jogada pela linha de fundo Vai pela ponta direita Aí é o perigo, rodando a área do Botafogo Lá vai bola, lá vai cruzamento Olha aí, olha aí Passa aí, ninguém chuta A bola passou ali, me chuta, me chuta Ninguém chutou É o fogão vencendo o tricolor No campeonato de Carioca, edição 2023 E o Flamengo, no jogo de 5 gols Perdeu para o Palmeiras, Supercopa É isso, parabéns para a torcida palmeirense Olha aí o fogão Segurando o placar, 1 a 0 Vai lá, tomou Vai para o ataque, é todo ataque agora Botafogo, passa pelo meio de campo Jogador escorrega, recupera Vai tocando, o lateral subiu pela ponta esquerda E aí, vai aí, vai pelo meio de campo Tenta virar o jogo Botafogo está satisfeito com o placar, né 1 a 0 E... Caminhando aí para o final do primeiro tempo O chutão de goleiro para goleiro Mais 6 minutos 6 minutos de acréscimo É, vai para 51 minutos São 45 minutos, mais 6 minutos, 51 minutos É o tempo de jogo do segundo tempo Entre Botafogo e Fluminense Hoje dia 29 de janeiro de 2023 Olha aí, olha aí, olha aí E vem aí a Copa Verão Décima Copa Verão de futebol de Alagoa Grande Já na segunda fase Rapaz, é Teve uma parada E retomando agora Depois, no final de ano Começou com 12 equipes São 8 equipes na segunda fase Mata, mata Mata, mata Segunda fase É, é Isso aí Isso aí Décima Copa Verão de futebol de Alagoa Grande Sob coordenação do professor Rafael Na comissão organizadora O Tiaquinho do Didim E o agente de saúde Da Vila São João Aroldo José E tá aí, tá aí O Botafogo saindo do sufoco É, sufoco Vai contra-ataque Contra-ataque O fogão Já está se aproximando da grande área E ainda Pode até fazer o gol agora Agora, agora, agora Corre, quase Coz E o goleiro faz um milagre Foi um milagre Salvou Em cima do lance Olha a repetição A repetição aí E deixou todo mundo pra trás Foi grande jogada Foi lá Foi lá Foi lá E agora será fazer Quase 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 Tá aí Fim de jogo E o Botafogo É terceiro colocado Agora com nove pontos O primeiro é Flamengo Flamengo com onze Segundo, Fluminense com dez Botafogo com nove Sendo que o Botafogo tem quatro jogos Fluminense e Flamengo tem cinco jogos É isso aí Grande campeonato carioca Grande jogo hoje Tricolor versus Botafogo É a estrela solitária Brindando E dale, dale Fogo E confusão Confusão ali Com o árbitro O árbitro Terminou o jogo Mas continua expulsando Os dirigentes do Fluminense Mais um expulso O árbitro não para Olha lá Jogadorzão aí Foi É verdade É isso, é isso É Goleirão, goleirão Os Botafogo salvou Salvou Pegou o pênalti Pegou o pênalti Olha o Maracanã E o espetáculo Na torcida Botafogo É esse É Festa Alves Negra E E o fogão Foi lá Faturou Ganhou o jogo Por Placa mínimo 1 a 0 É festa É festa Botafogo Campeão Desde 1910 Um herói Em cada jogo Botafogo Pois é que tu és E há de ser Com imenso prazer Botafogo Bora Paraíba No Rio É Fogo Fogo Isso Não saiu Torcida comemorando Espetáculo Hoje O campeonato carioca No Maracanã A torcida saindo A torcida saindo Quase que o professor Rafael Estaria aí também essa semana Retorno às aulas na UFCG Dia 1º, portanto, dia 1º Quarta-feira e dia 1º Dia de procissão Cerramento da festa Da Boa Viagem Padueira de Alagoa Grande, Paraíba É Lucas Perre, goleiro do Votafogo Por tudo que ele tem feito na minha vida Por tudo que ele já fez E é isso A gente tem que trabalhar muito Seguir A gente está só no começo do ano Mas é motivo de alegria Para a gente saber Que a gente está no caminho certo No final O time do Fluminense Pediu o pênalti Ali no lance Quando você estava envolvido Você pode explicar para a gente O que aconteceu? Cara, ali é um lance difícil Eu estou olhando para a bola Esticou o braço E perdeu o equilíbrio Caiu em cima do jogador Foi casual Não foi pênalti Aí foi a defesa Falta mostrar o gol O gol Aí o gol Aí o gol Vamos ver o gol Vamos ver o gol Do Votafogo Vamos ver o gol Aí, aí, aí Golaço Aí Fogo Votafogo Parabéns aí Para os torcedores E dirigentes E jogadores Bande